Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que pode se tornar a sua próxima leitura. Olá, esta é mais uma edição do seu podcast Paulinas. E hoje vamos falar com a irmã Paulina Helena Coraza. Ela é jornalista, doutora em Ciências e Comunicação pela USP e formadora do CEPAC, o Serviço Apastoral da Comunicação da Paulinas. Ela é autora de vários livros e agora nos apresenta uma linda obra. Maria, discípula e missionária. Irmã, obrigado por sua presença, por nos trazer mais esse lindo livro. E eu queria que a senhora começasse nesse tom de consagrar-nos a Maria, lendo um trecho do seu livro, por favor. Uma grande alegria estar aqui compartilhando com você essa experiência com Nossa Senhora. E convido a rezarmos juntos, então, a consagração da família à Maria. Está a página 107 do livro. Vinde, ó Maria, entrai e habitai nesta casa que vos oferecemos e consagramos. Sois bem-vinda. Nós vos recebemos com alegria de filhos. Somos indignos, mas vós sois tão boa que quereis morar com os vossos filhos mais humildes. Nós vos acolhemos com o afeto com que João vos levou para casa depois da morte de Jesus. Dispensai a cada um de nós as graças espirituais que nos são necessárias. Dai-nos as graças materiais, como obtivestes o vinho para os esposos de Canaã. Afastai para longe de nós o pecado. Sede aqui, Mãe, Mestra e Rainha. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Infundi em nós o espírito de oração. Jesus, caminho, verdade e vida, habite sempre nesta casa. Suscitai vocações entre os nossos entes queridos. E que os membros desta família se encontrem um dia, todos reunidos no céu. Amém. E essa oração é do bem-aventurado Tiago Alberione, fundador da família Paulina. Que linda oração, irmã. Amém. Então vamos começar nosso bate-papo com a senhora explicando para a gente o título do livro, Maria, discípulo e missionária, e o subtítulo, comunicadora de Jesus, que converge também com a missão das Paulinas, né, Mãe? Exatamente. Então Maria, ela, Nossa Senhora, ela é chamada de discípula missionária, sobretudo a partir do documento de Aparecida em 2007. E é um modo de ser igreja, nós estamos hoje neste sentido, somos discípulos missionários, somos igreja em saída, então é nesse espírito de igreja que eu pensei, né, me inspirei para esse título. E se você vai ver ao longo dos encontros, nós também aprendemos de Maria a ser discípulos missionários. E comunicadora de Jesus por quê? Justamente se a gente vai olhar a vida de Nossa Senhora, ela está o tempo todo comunicando Jesus. Ela vai a Isabel quando está grávida, ela vai ao templo, ela vai nas bodas de Caná, sempre, sempre mostrando Jesus, apresentando Jesus. O que é mostrar? O que é apresentar? É justamente comunicar. Por isso, eu vejo e nós vemos Nossa Senhora como essa comunicadora de Jesus. Perfeito, irmã. A simplicidade era comum na família de Maria. E ela usou essa simplicidade, a coragem e a sabedoria para educar Jesus, para que ele soubesse revelar a sua essência divina. Como a sabedoria de Maria pode inspirar o nosso cotidiano, irmã? Nossa, você tocou num ponto tão importante, que é justamente a família de Nazaré. Até os vizinhos falavam, mas Jesus não é o filho do carpinteiro? Nós conhecemos a mãe? Quer dizer, uma família simples, uma família que tinha sua profissão, que fazia o trabalho de casa, que educava o filho, que ensinava a rezar. Eu acho que Nossa Senhora tem tudo a ensinar e a inspirar os pais, as mães de família hoje, com tantos desafios, com tanta dificuldade, com tantas opções, com tantas, às vezes, companhias que não ajudam. E a gente olha a convivência e podemos olhar também essa comunicação, esse bate-papo dos três, né? Jesus, Maria e José, eles deviam trabalhar, eles deviam sentar à mesa para comer juntos, sobretudo naquele tempo costume, iam juntos rezar. Então, ela nos inspira muito. E, de fato, rezando os encontros, você vai fazer todo o percurso e vai perceber como Nossa Senhora vai inspirando as famílias e a nós, a cada um de nós em particular. Com certeza, irmã. E, neste livro, nós temos 31 encontros dedicados à Maria. Fale um pouco sobre a estrutura de cada encontro, que podem ser feitos em maio, né, irmã, que é o mês mariano. Ou em qualquer época do ano, porque a gente não precisa ficar só preso ao mês mariano. Esse livro pode ser utilizado o ano todo, né, irmã? Fala um pouquinho dessa utilização do livro no mês mariano e no ano todo. Verdade, Marcos. Então, o livro sempre, ele vai, ele conta de 1 a 31, né? Ele tem dia 1, dia 2, sempre tem um título. Então, o primeiro é justamente a família de Nazaré e vai seguindo os textos, né? Primeiro, a Sagrada Família de Nazaré. O segundo, Maria recebe o anúncio do anjo. Então, sempre tem o enunciado do encontro, um texto bíblico que se refere à temática. Aí tem prontinho, dirigente, quem coordena pode começar. E faz em nome do pai, tem leitor, tem uma pequena reflexão. Aí depois tem um espaço onde você pode rezar. Um pai nosso, dez avemarias. Aí tem pessoas que querem rezar o terço inteiro, pode rezar também. Reza o que o seu coração dissesse. Você tem intenção para pessoas, pessoas doentes. E depois tem uma oração que vai fechando o encontro sobre o tema. E uma bênção. Todo encontro tem a bênção de números. E no final, assim, aquela sugestão. Para viver hoje. O que que sugere para eu viver hoje? É pedagógico isso, né? Eu vejo em Maria isso. Mas então, eu também posso ser Maria hoje. Então, ele é bem legal. E como você bem mencionou, ele pode ser rezado a hora que você puder, o mês que você puder. Eu sei de programações, assim, que o pessoal vai fazer um por semana e vai até o final do ano. E outros que vão, de fato, o mês de maio. Porque o mês de maio é muito forte. Mas pode ser qualquer momento da vida e do dia. Pode ser sozinho. Pode ser em grupos. Pode ser na família. Pode ser na comunidade. E rezar é sempre muito importante, né, amor? Rezar é importante porque nós ligamos, né? Nós fazemos a nossa ligação com o nosso ser espiritual que somos. E também Deus que nós acreditamos nele. E Maria que é essa mediadora. E além de que hoje tem estudos que dizem que quem reza, inclusive, fica menos doente. Porque a oração é aquele bálsamo, sabe? Você entra e nós acreditamos na graça de Deus. Porque Deus vem em nosso auxílio sempre. Com certeza, irmã. Agora, Maria, ela tem um papel fundamental que é de nos lembrar que seu filho é o caminho a ser seguido. Como a senhora disse, ela é comunicadora de Jesus. Agora, a senhora, como comunicadora e vocacionada, se identifica com essa missão de levar a boa nova todos os dias? Nossa, você pegou o ponto do meu coração. Eu me senti chamada, naturalmente, que o chamado primeiro é a vida. Nós temos a vocação do batismo. Mas eu me senti muito chamada à vida paulina, à vida religiosa. E quando eu decidi, com as paulinas que eu me identifico, por incrível que pareça, eu via um álbum que as irmãs falavam no rádio, que as irmãs estavam junto ao povo, que as irmãs eram missionárias. Então, no meu coração, sabe aquele processo de identificação? É com essas que eu quero. Depois, eu não imaginava os caminhos que Deus ia conduzindo. Aí fui descobrindo que também esse dom, esse carisma da comunicação, Deus tinha me dado também a mim. Então, eu também procurei me aprimorar, fiz os estudos, tudo para poder fazer melhor a missão, mas também dando o melhor de mim. Então, eu me sinto todos os dias, sim, chamada e enviada para o anúncio da palavra de Deus. E procuro cada dia ser um pouco mais como Jesus e Maria também. Então, para mim, é aquilo que dizem, né? O dom de natureza casou com a graça de Deus. E eu me sinto super feliz nessa missão do anúncio da palavra de Deus. Muito bom, irmã. E também os nossos ouvintes podem se influenciar por essa missão e levar a palavra de Deus também nas redes sociais, onde ele for, né? Também ser um comunicador da palavra. Esse é o ponto importante. Então, cada um de nós é discípulo missionário como Maria. Então, nós temos que pensar pela nossa vocação e também as pessoas que naturalmente possam não ser cristãs, mas são pessoas de boa vontade. Nós temos que sempre levar o bem para as pessoas. Então, essa dimensão da ajuda ao outro, de levar o bem, de comunicar o bem com princípios éticos, isso é fundamental para todos nós, para nós também nos sentirmos pessoas melhores, porque é o bem que constrói este mundo. Nós vemos tanta maldade e, às vezes, ficamos presas nisso. Onde está escuro, acenda uma luz. Seja uma luz, seja você uma luz que ilumina a vida das pessoas também. Perfeito, irmã. Eu queria que a senhora falasse agora do papel de mãe, mestra e rainha de Maria, que foi tão bem descrito pelo Tiago Aberione, fundador da missão, né? Pois é. Então, o bem-aventurado Tiago Aberione, que é o fundador das Paulinas, ele tem... Por isso, é toda uma espiritualidade de Maria que comunica Jesus, que apresenta Jesus. Então, ele fala que Maria é a nossa... Bom, primeiro, ela leva Jesus para todo mundo. Ela apresenta para Santa Isabel, no presépio, para os reis magos, no templo, até na cruz, com a comunidade Pentecostes, né? Ela fortalece. Mas ela é mãe, e eu vou me servir das palavras dele, né? Ela, como mãe, Maria concebeu Jesus por obra do Espírito Santo, deu à luz na mais extrema pobreza e ajuda-o a crescer, preparando-o para assumir a vida e a missão que o esperava. Maria foi formadora de Jesus também ali, ajudou ele a se formar para a vida pública. É a primeira discípula que recebeu e deu Jesus ao mundo. Ela também nos ajuda e acompanha em nossa vida e missão de apóstolos de Jesus. Eu falei no título discípula missionária que a igreja coloca em Aparecida, mas a Alberione já colocou isso no século passado, né? Maria discípula e missionária, quer dizer, ela é mãe e ela é seguidora de Jesus. Como mestra, ela nos ensina o caminho do seguimento de Jesus mediante a escuta, o acolhimento da palavra, formando-nos como discípulos do seu filho. É sempre nessa linha, nós aprendemos, nós seguimos, mas nós também precisamos levar Jesus, né? E como rainha, ele sempre fala, Maria é a rainha dos apóstolos, mas não com coroa, né? É uma rainha, mas não traz coroa, nem vestes reais, pois sua única riqueza é o seu filho Jesus. Desse modo, não é rainha por si mesma, mas porque é a mãe do único rei, Jesus Cristo. Veja, é uma mística, é uma espiritualidade que explica também, né? Super profunda que dá pra gente ler, meditar, saborear essa palavra de Deus. Bonito reflexão, irmã. Agora, o que você espera alcançar com este livro, Maria, discípulo e missionária? Olha, eu espero, eu vou aqui voltar um pouquinho, porque a Berione fala, nós também somos, irmãs Paulinas, apóstolas, discípulas, missionárias, apóstolas da palavra de Deus. E ele fala que a missão sai do coração da apóstola. Então, quando eu escrevi, eu rezei muito nesse livro. Então, eu sinto que é um livro que saiu do meu coração de apóstola chamada e enviada. E eu espero que, pela oração, o Espírito Santo, porque é ele que fecunda a palavra de Deus em nós, é ele, o Espírito, nós somos só instrumentos, que o Espírito Santo possa mover o seu coração, você que vai acompanhar, e que você sinta dentro de si esse ardor missionário, para ser também como Maria, discípula missionária e comunicadora de Jesus. Eu acho que nós estamos aqui também em missão, como foi Maria, para que Jesus seja conhecido e amado. Perfeito, irmã. Então, para finalizar, cada encontro termina com uma bênção. Vamos invocar essa bênção para você que nos acompanha e por suas intenções. A senhora pode ler para a gente, irmã? Muito bom. Nós queremos rezar essa bênção, que é de números 6, 24 a 26. Lembrando que a gente fala, Deus te abençoe, pedimos bênção, mas você é bênção. É muito importante que você abençoe as pessoas que vivem com você, que os pais abençoem seus filhos. Então, nós invocamos essa bênção de Deus pelas mãos de Maria. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar a sua face e tenha piedade de ti. O Senhor levante sua face para ti e te conceda a paz. E que o Deus misericordioso nos abençoe. E com Maria, levemos paz e alegria para as nossas famílias, para as comunidades, para o mundo inteiro. Amém. Amém, irmã. Esta foi mais uma edição do seu Paulinas Podcast. Hoje, com a alegria de recebermos a irmã Helena Coraza. Obrigado pela presença, irmã. Lembrando que você compra este livro, Maria, discípula, missionária, em uma Paulinas Livraria perto de você, pelo site paulinas.com.br ou ligando grátis para 0800 70 181. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com todo o pessoal da paróquia, com seus amigos, com a família, e aguarde o próximo. Abraços em todos. Saiba mais sobre este livro no site paulinas.com.br Visite-nos e conheça o nosso catálogo. Acesse a nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá outros programas que já foram colocados na rede. Disponível também no Spotify. Esperamos por você no próximo programa. Podcast Paulinas, conectado com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho